Bom dia, oi Bom dia, oi O que vocês estão fazendo aí, rapaz? Rapaz, estamos aqui uns animais que estamos adomando e já tem dias que montamos viu? Esse aqui é meio brabão também? É, esse é meio brabão também e aí já tem dias que a gente montou nele não sabe? Sim Aí hoje eu tirei o dia pra gente dar uma montada, né? dar uma passeada aí estamos na casa do gordo do bode Sim e aí nesse passeio a gente aproveita, né? e caminha a tropa é verdade ficar parado é como você sabe, né? Não pode, né? Não pode Esse é o animal do cantor? É, esse aqui do cantor Bonito esse animal Não é feio não, né? Não Aqui é a medalha Cadê a ração de medalha, rapaz? O povo disse que era pra dar uma raçãozinha medalha, rapaz Ó a medalha aí Vim na fila comprar ração na cidade Cantor mandou uma mensagem saindo lá já, tá saindo Foi, né? Foi Deixa eu tirar essa cela aqui de medalha Que tá chegando com a tropa toda aí Né, Chico? É Tira a cela aqui de medalha, vou falar capricho Ali é capricho, né? É Capricho hoje já vai pegar estrada, viu? Já vai viajar com capricho? Já Rapaz aí Aí galera Isso aqui é capricho, é o pordinho que Isoel montou essa semana aqui Pela primeira vez, vai montar hoje de novo Vai botar a cela nele aqui que vai montar nele hoje de novo Isso, cabeção Mas acho que ele não pula mais não, né Zé? Ué, Capricho é um meio descarado Capricho ainda não é caralho de confiança, viu? Não, né? Ele querer remeter a coisa Aê, Capricho Capricho, aê Ele é um meio descarado, viu? Mas agora É como Naquele dia nós botemos só pra Fizemos aquele trabalho Só pro pessoal ver Que eu sou homem de coragem É verdade Que eu monto, sabe? Eu sei Mas o processo não é aquele hoje em dia Não Não, de lidar com o cavalo Não é de adomar um cavalo O qual que teve um aí no vídeo Que achou que Que o podre é pequeno Não, que o podre é pequeno Ele achou que a adoma estava errada Concordo com ele Mas eu montei naquele dia Eu fiz aquele processo Foi só pra Pra mostrar Que quando eu montava Naquele tempo velho Que eu montava Quando eu tinha 20 anos Isso O processo era aquele Mas O tempo vai mudando Passando Vai passando o tempo E a coisa vai mudando O jeito de lidar E aí foi quando Teve um que reclamou no vídeo Sabe? Achou que... Eu vi um falando que O podre era novo Por que que não monta num podre grande Não sei o que Mas como é que vai montar ali grande? Não é de tamanho Tem que tomar enquanto é novo É, não é de tamanho Que Às vezes Às vezes Já é novinho Mas às vezes não é novinho Não é todo cavalo que é grande Não, não é por tamanho Que esse aí não é tão novinho assim É Não é todo cavalo que dá grande O qual que eu não gosto de cavalo grande Aí, capricho É que pra sua lida tem que ser um cavalinho Do tamanho do porte pequeno, né? É, é Que é pra mexer Pra andar dentro do mato Tá aqui pegando o gado dentro do mato Quieto, capricho 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 Ehe medo Ehe Hoje eu não quero me judiar Você quer ser judiado Mas eu não quero me judiar Ehe, capricho Essa aí está certo, Wesley? Tá Aparentemente Essa aqui está comprida Descarrado não Comprida, senhor Tá? Eu estou achando que tá Pera aí, deixa eu botar logo essa sobrefia aqui É, vamos ver Pra evitar da cela cair, né Deixa eu botar nessa sobrefia Depois aqui eu me agite a coisa Aí, capricho, ele é nervoso Será que o shampoo tem que dar um repasse nele? Não tem não Acho que não, viu Vela cara dele, acho que não O shampoo parece que perdeu a qualidade Perdeu Arcansei montando num posto desse de costa, viu Foi, né É, arcansei montando de costa É que a Antártica judeu ele um pouco Mas, infelizmente Eu, pra mim, ele perdeu a posição Eu tô achando, né Eu sei Não vou dizer Não sei se ele aqui, uma noite eu tava gostando Ele disse acha, rapaz Tá pensando que é assim, também é Foi, João? Aí também, né Nem como a gente pensa também, né É Às vezes quando a coisa apertar, o cara se abunda É Rapaz, ele tá cosquento muito Eu acho que ele dá pula, viu Capricho Ele é descarado Toda vez que bota a cela, ele sai Querendo fazer Eu tive uma variação, sabe Mas Ele agora é pra montar com dengo, não sabe Uhum É Montar com dengo, não usa espora Pra montar com dengo Que é pra fazer um cavalo Dengoso Aí, velho Você tá com medo da porra Aí, galera Essa aqui é a segunda A segunda A segunda montada em capricho, viu Segundo arreio nele Isso a gente tá fazendo aqui O primeiro vocês viram lá Hoje ele já vai dar uma passeada com ele Vai dar uma volta já com capricho É, tem que botar Não pode Agora Não é pra judiar mais vezes, não sabe Não, não pode judiar mais não É porque ali a primeira vez tem que dar um Tem que dar um castiguinho Que é pra ele ver que a vida não é fácil É, também não pode Dar ousadia demais E capricho também não é lá essas coisas, viu Hum Ele é um meio tirado, vagabundado Ele é caprichoso mesmo, né Não Parece que o nome deu certo Rabicho 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 Me capricho Me dá o cabo capricho aqui Aqui agora é pra lutar com dengo Deixa aí lá à vontade Pronto, não damos nem uma tática Não Não, tá? Não, tá aí, papo? Nem nada Hoje também tá devagar demais Tô Aí galera Aqui agora o processo já tá diferente O processo já não precisou de tronco Já é a segunda doma A segunda montaria nele Então já é Já vai evoluindo, né Zoi? É Até Chegar na posição de De arriar normalmente De ele ficar De boa De arriar solto De arriar solto É E a gente vai estar mostrando Esse passo a passo pra vocês aqui É só vocês ir gostando aí Dando like aí Se inscrever Metendo o dedo como o que? Meter o dedo como que tá com a peste É pra meter o dedo mesmo Meter o dedo aí no canal do Zoiho, galera Pra poder crescer No meu canal não No YouTube, rapé Ó Tem que comer a coisa Porque não é bem assim Como você pensa Ele até tá controlado, né Aí ele tá com a peste É, ele tem uma costa aí No meio Bessa, quem diz, né E o atovalento é tudo Tem dito que tá na valentia brava Ninguém aguenta Isso aí é todo dia E o atovalento é de pergunta Mas a diferença já tá grande Do porro daí, viu Zoi? É Naquele dia o bicho tava caindo Tava dentro do tronco E ainda tava Dando problema É, mas Aos poucos, aos poucos, né Uhum Vai adomando até que ele chega o ponto Que ele relaxa O animal, o cavalo É bicho bom de domar Agora o burro O tal do burro é É Burro é nojento É complicado, viu É complicado É complicado Complicado Não sabe Mas O burro é o instinto do bicho Que é Vamos levando a coisa, né Quieto, capricho Não é assim não Não é assim não Vamos ter carma na coisa Deixa que nós se agite Calma os caras, capricho Nem você me judeia Nem eu vou lhe judear Nós dois queremos ser amigos Eu quero ser seu amigo Você vai ser meu amigo E assim A gente vai Continuando a lida Amigo é para acudir amigo, né Zóio É o que? Amigo é para acudir amigo Não, aí não Não faço o tipo de pergunta Não me venha Esse tipo de pergunta Quando eu estou trabalhando Já estou começando Me tremer aqui Então vamos parar, né Já estou começando Me tremer aqui Você com esse tipo de pergunta Seu É melhor você não me fazer Essas perguntas Tá bom, não faço mais não Procure outras Desculpa aí Viu Já estou, já não estou acertando Mas nem dá o nó da correira Espera, rapaz Que nervosismo é esse Pergunta aí a besta, rapaz Sim, rapaz Ele bebe Mas o que está tocando é pandeira Bebe Ou é pergunta da desgraça que faz Você não viu não Foi o que ele perguntou Você ainda vem Perguntando se ele bebe Você não viu O que é que ele falou não A pessoa está rindo no carral Aí vem ele com as perguntas bestas Ai, ai Ô, irmão Os caras nem podem ajudar O negro, rapaz O negro para uma coisa ou outra Não usamos nada, né Não pedirem, é foda, hein Aí, vou tirar ele aqui devagarzinho Olha para você cancelar isso Não deixar ele pular, viu Não, deixa ele pular não Para não ficar Aprender mãe É Aprei Aprei Capricho 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 Oh, rapaz O que é isso? Oh E aqui que está pegando uma briga Aí Oh Quieto, capricho Cuidado aí na virada Agora Agora é fudendo, capricho Oh 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 Aí O que é isso? Oh Oh Mancinho Cê está no mancinho Cê vai ganhar tempo Eu vou ganhar tempo Aí, vai para ele escavar lá É isso, velho? É isso É Bem isso É galera, ó Aprei está aí selado É selado para relaxar um pouco aí, né É Vamos, está que hora? Está aqui um pouco Para ele relaxar Aí quando ele estiver relaxado aí É a hora da gente Cuidar dele certinho Verdade Não judiar, né Que hoje também Hoje não admite judiar mais, né Não, não pode judiar Não, naquele tempo Na verdade Na verdade é aquela coisa Porque foi a primeira vez A primeira vez não tem como ser diferente No meu tempo A gente botava duas esporas Uma taca Furava Quando eu tinha meus 20 anos O sistema de multa era esse Mas os anos vem passando Passando É coisa modificando E cada dia a mais A gente está aprendendo as coisas, né Verdade Hoje já não uso mais espora É E assim Pronto Eu vou ver se dá para pegar aqui, galera Que eu vou ter que dar uma saída Mas eu vou ver se vai dar para pegar aqui A hora que o Zoyinho vai montar nele Viu? E aí eu mostro para vocês Valeu, valeu? É isso aí, moçada O Zoyinho aqui agora pronto Para viajar É E aí, o cavalinho pulou, não? Rapaz, o Zoyinho Deu uns pulos Foi, champú? Foi Foi Se bolisse Foi que eu não boli com ele Não fiz os gostos dele Deixou quieto Mas se faz os gostos Pular de novo, viu? Rapaz E pular mais Ainda tirei ali para fora Quando eu tirei para fora Que saiu do currar Que se deu livre Deu uma subida Aí eu digo Mas eu digo Se ele está bestando, capricho Vamos agente as coisas E esse aí? Está pulando não, né? Não, esse aqui não Esse aí eu encontro Agora o tal do capricho É foguete, viu? Tudo aqui de olho Então no capricho É foguete Espera aí para passar ali na estrada Para nós ver como é que está A caminhada do bicho Ó Aí galera O podrinho Vai passear hoje Aí pode voltar Pode voltar Podinho capricho Segunda montada dele Só ele disse que ele quis Dar uns pulos lá Na montada lá E aqui Já está Botando na estrada aqui Para nós ver Ele vai dar uma passeada Agora com ele Ainda está verde, né gente? Ainda não sabe ainda De nada não, tá? Ah, ele está todo bestado ainda Está em fase de De doma Está domar, né? Isso é normal Mas ele vem para o lugar dele Vem sim Nós vai acompanhando ele aí Fé em Deus Está arrunhado Querendo pular Ah Ele hoje está querendo Vadiar, viu gente? Tá Só que eu não vou deixar Ele vadiar Porque se deixar Costuma, né? É, costuma Para todo dia Que você montar Ele querer saltar E aí E aí não pode deixar Ele fazer isso É verdade É, ele tem que ir levando Aos poucos Aos poucos Caminhando ele Ele Pegando o jeito do chão Quando ele pegar O jeito do chão Aí sim É a hora de ajeitar o cavalo É verdade Viu? Chama na boca da estrada A gente vamos Dar uma passeada E o shampoo De gado É Dá uma caminhada Não é pá Não dá uma montada Para Maciar a tropa Isso Tem um bandido Que eu montei Na tropa aqui Então agora tem que Dar um jeito na tropa Porque Bravo Com vida Não dá certo Chama Chama, chama Isso Pode apanhar a estrada Com ele E se ele vai Vai Capri Valeu galera Chama com X Mais um vídeo aí Para vocês Mostrando aqui Como é que está O processo De doma Do ponto capricho Viu? Vamos embora